A gente começa o 3 em 1 de hoje com mais detalhes da ação criminosa que foi planejada pelo PCC para atacar autoridades, entre elas o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. A Polícia Federal aponta que o plano estava em andamento às vésperas da operação policial. Integrantes da facção filmavam de dentro de um carro a fachada de um prédio em Curitiba indicado como possível endereço de Moro. Já vamos jogar esse assunto então para os nossos comentaristas, porque a Polícia Federal também aponta que o primeiro comando da capital tinha acesso ao Detecta, que é aquele sistema implantado pelo governo de São Paulo lá em 2014 para monitorar com câmeras mais de 1.500 pontos do estado de São Paulo. Esse programa também tem um banco de dados das Polícias Civil, Militar e até do Detran. Quero entender de vocês qual é a gravidade dessa constatação de dados que são sigilosos, importantíssimos, de alta segurança, caírem na mão assim, de uma forma tão fácil nas mãos dos criminosos. Começo contigo, Vinícius Poit. Boa tarde, Evandro, nossa querida audiência, Segré, meu amigo Piperno. Gente, isso é gravíssimo. É o tal do narco-estado. É um negócio de filme. Hoje eu fiquei lendo os relatórios, as gravações e você fala, meu Deus do céu, os caras estavam em carros filmando a fachada da Casa do Moro, sabe? Anotando a rota. Olha, caso a gente, olha, a Casa do Moro fica longe de Curitiba, então tem pedágio, pode ter barreira policial. Olha, o Moro vota em tal escola, porque planejavam algo para o segundo turno. Caso a gente tiver que fugir, é a rota de fuga. E aí, a gente fica abismado. Existe um diálogo, um print, lógico, de uma escuta autorizada pela justiça, né? Do WhatsApp, os caras falando, ô irmão, dá uma checada no Detecta aí nessa placa de um policial descaracterizado que precisa saber o roteiro dele durante tais dias. Gente, como é que é isso? Como é que o PCC tem acesso a esses dados e o maior banco de dados da América Latina que é o Detecta do governo? Então, inclusive, acredito que o governo do Estado de São Paulo, após averiguar e detectar que isto é verdade, precisa dar uma satisfação e coibe isso acontecer novamente.